E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui na prisão de segurança máxima de Los Santos E hoje vamos fugir galera, você viu aí, acompanhou os vídeos, os últimos vídeos O Mike foi preso por ter roubado um tanque de guerra na base militar Houve 6 estrelas, no GTA normal só tem 5 estrelas Houve 6 estrelas, fomos presos, aprontamos, fomos para a solitária Recebemos visita íntima da Amanda, se você não viu o vídeo dá uma olhada aí E agora estou aqui com a minha gangue né, que já ganhei o Supremo aqui E hoje a gente vai fugir mano, a gente vai fugir, vai sumir desse local aqui Primeiro, precisamos de armas mano, precisamos de armas, se acaso der alguma merda a gente vai ter que atirar na polícia Então vamos pegar aqui a arma, aí ó, olha a quantidade de arma mano Então já, já temos as nossas armas aqui Bom galera, já estamos aqui na nossa cela Ah mano, é hora de fugir véi Acredita maluco, eu vou fugir véi Aqui o túnel, aqui o túnel Aqui o túnel véi Não tô nem acreditando, mano Não tô nem acreditando véi Sabe que meus brother vai vir também? Olha aí véi, olha o YouTube véi Vamos fugir dessa desse lugar Espero que a inteligência da polícia não descubra que foi feito um túnel aqui Olha aí mano, os caras cavaram tudo aqui ó Ah, não acredito Caraca moleque Eu estou livre Tamo livre galera Olha aqui mano Toda a estrutura aqui ó, da prisão Buraco onde a gente saiu E aí véi, tá de boa? Vambora, ó, a gente vai pegar esse carro aqui Cadê a prisão? A prisão tá ali ó A prisão tá ali E a gente precisa Ir pro aeroporto Onde é que fica o aeroporto? Aqui ó, a gente precisa ir aqui pra cá Pegar um avião E cascar fora, mano Precisa pegar um avião e cascar fora Boa Vambora, mão Vambora Entra aí, entra aí Caraca, eu tô livre Ó, eu tô com arma aqui Qualquer coisa Qualquer coisa tá de boa Vambora Ih, caramba Tô passando perto da prisão Véi, isso vai dar ruim Ah Que que é aquilo? É o tanque Caraca, meu coração Tá acelerando Eu vou morrer Ai, ai, ai Caraca É 10 estrelas É 10 estrelas É 10 estrelas, galera Descobriram que a gente fugiu É 10 estrelas É 10 estrelas Ih, o tanque aqui Meu Deus, o carro é blindado Não O carro é blindado É 10 estrelas Ali, o avião Ali, o avião Corre, corre, corre Entra, entra, entra Entra Isso aqui tá ali, véi Meu Deus Meu Deus, tem um tanque ali Peraí Tem um tanque ali, véi Ó, acho que eu tinha visto um tanque, mano Cara, o nível de procurada ainda tá, mano Meu Deus do céu Caraca, fugimos, véi Tô acreditando que a gente fugiu O barulho é esse, mano Caraca, 10 estrelas, velho Vamos descer aqui no aeroporto Eu acho que a gente despistou, galera Meu Deus, eu tô pilotando isso aqui sem Caraca Não, não, não E o caça ali Meu amigo Vamos tentar derrubar Caiu Caraca, o aeroporto Já tá tomado Já tá tomado, véi Onde é que eu vou pousar essa bagaça, mano Meu Deus do céu Vou pousar aqui Ah O caça atirou de mim Galera, meu avião caiu, véi Vamos correr Vamos sair daqui Caramba, mano Agora eu tô com arma, pelo menos Pelo menos eu tô com arma Ih O exército Vou pegar o carro deles Tem outro ali Meu Deus Meu Deus Meu Deus É, 10 estrelas Esse carro é ruim, véi Eu tenho que trocar Corre Ah Vou me ligar com o óbito do exército Bati Eu fui olhar Tem que pegar o outro carro, véi Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, 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 não Entrei, entrei, entrei Não Meu Deus Eu vim pro hospital Os caras tão vindo atrás Caraca, muito hardcore, velho Sai da frente Caraca, fui descendo Eu fui descendo do carro, mano Eu tomei o tiro Eu tomei o tiro de tanque, mano E o caminhão entrando na frente Sai, 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 sai Vou ver se eu tenho um carro melhor aqui, véi Pegar o tarma, pega o tarma Não tem vinda infinita aqui não, mano Não tem vinda infinita não, mano Sai dali, vai Ah, eu não acredito que eu atirei no Sai O caminhão tá atrás Caraca, esse carro é muito rápido Meu Deus Tem uns caras ali Atira não, desgraça Sai, 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 sai Tentar me esconder aqui, véi Tentar me esconder Caraca, olha a minha cara, mano Entra, entra Sobe, 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 sobe Ih, os cara me viu Danou-se, danou-se Sobe, sobe, sobe Descomplicou pra mim, véi Ai Corre, corre Nossa, eu tô cercado, mano Tô cercado Ih, caramba, não tem Ah, que que é a escada aqui Meu Deus Eu vou ser preso de novo Tô tirando Não, 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 não Aqui, aqui é outra escada Não, 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 não Sobe, sobe O que eu tô tentando fazer, véi Eu não sei Não, eu tô tirando Nossa, véi Não atira não Meu Deus É blindado, véi Olha a minha cara de sangue, mano Caraca, o exército Meu Deus Meu Deus, galera Eu vou ser preso de novo Eu vou ser preso de novo, véi Sai daqui Minha bala tá acabando, mano Minha bala tá acabando, minha bala tá acabando Sai daqui Meu Deus Vou pra outro prédio Meu Deus Como é que eu não morri, véi Como é que eu não morri Caraca, eu vou morrer aqui, véi Peraí, peraí, peraí Volta Volta Eu, como é que eu vou descer, véi Eu não vou aguentar outra queda dessa não Onde tá a escada, onde tá a escada Vou pular aqui, vai dar tudo bem Ai, ai Não, não, não Fui ferido É, galera Já era Já era pra mim, véi Tô sem arma Já era, vou ser preso Fui capturado Não dá pra enfrentar o exército, véi Não dá, não dá Vou me entregar Bom, galera Fomos presos novamente Dessa vez Estamos em outra prisão Uma prisão Numa ilha, véi De segurança Extremamente máxima Se é assim que se diz Só dá pra chegar aqui Via Avião, mano Não tem como cavar um túnel Pra sair É isso que dá, véi Eu chamar a atenção da polícia Do jeito que a gente chamou, véi Do exército, né Bom Vocês querem que eu tento fugir Olha aí, véi Olha essa prisão aqui, véi Vocês querem que eu tenta O que que é isso aqui? É câmera de gás, mano? Que loucura é essa, cara? Uma prisão onde eu vou ter que fazer Serviços pesados, véi Bom, a gente tá numa prisão aqui Numa ilha Se vocês querem que eu continue aí A saga de tentar fugir Comenta aqui embaixo E é isso aí, véi Deu ruim pra nós Deu ruim, deu ruim O que é isso aqui, mano? Olha aí, os caras trabalhando Vai ter que trabalhar também, mano Tá noce Galera, eu vou ficando por aqui Se gostou já sabe Clica no gostei Se inscreve no canal Vou passar aqui pelo médico Porque eu fui ferido duas vezes E consegui fugir É isso aí Até uma próxima Fui! Tchau! 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 Tchau!